A ética na política exige uma crença nos valores que a ética cultiva, uma crença no povo, uma crença na democracia, uma crença na seriedade. Mário Cova se engajou na política nos anos 50, quando teve intensa militância estudantil e foi vice-presidente da UNE em São Paulo. Foi um dos fundadores do MDB e liderou a bancada do partido quando foi eleito pela segunda vez à Câmara dos Deputados, em 1966. Na véspera da edição do AI-5 pelo presidente Costa e Silva, Mário Covas, então líder do MDB na Câmara, faz um longo discurso para defender o deputado Moreira Alves. O governo pediu licença ao Congresso para processá-lo, porque Moreira Alves sugeriu que a população boicotasse a parada militar de 7 de setembro de 68. Creio no regime democrático, que não se confunde com a anarquia, mas que em instante algum possa rotular ou mascarar a tirania. A longa sessão do dia 12 de dezembro de 68 manteve a imunidade de Moreira Alves. Sim, 141, senhores deputados. Não, 216. O projeto foi rejeitado. Vai o ar aqui. Um precedente para que o governo editasse o ato institucional mais repressivo, que fechou o Congresso, caçou mandatos e suspendeu direitos políticos. Nos termos do artigo 2º e seus parágrafos do ato institucional número 5, fica decretado o recesso do Congresso Nacional a partir desta data. Covas foi caçado em janeiro de 69. Só voltou à cena política 10 anos depois, como presidente do MDB de São Paulo. Mário Covas ainda foi presidente do PMDB estadual por outras três vezes. Em 82, foi eleito novamente para a Câmara dos Deputados. No ano seguinte, tornou-se secretário de transportes do governo de São Paulo e virou prefeito da capital paulista. Eleito para o Senado em 86, Mário Covas foi o líder do PMDB na Assembleia Nacional Constituinte. Na Constituinte, Mário Covas é uma das grandes lideranças em condição de fazer um contraponto ao chamado centrão. Porque embora o termo fosse centrão, ele estava muito mais para a direita e uma direita bastante exacerbada do que o centro propriamente dito. É a lucidez de Mário Covas, é a coerência de Mário Covas que vai fazer com que houvesse um contraponto ao centrão na direção da centro-esquerda. Em 88, Covas foi um dos fundadores do PSDB. Tornou-se o presidente do partido no ano seguinte. A criação do PSDB responde a esse tipo de questionamento, quer dizer, não dá mais para ficar fazendo de conta que um partido só possa significar todo o pensamento oposicionista. Porque agora a questão já não é mais lutar contra a ditadura, a ditadura está chegando ao fim. A questão é agora estabelecer projetos para o país e cada qual vai procurar o seu caminho. Em 89, na primeira eleição direta para a presidência da república após a ditadura, Mário Covas concorre pelo PSDB com outros sete candidatos. Ficou em quarto lugar. Mário não foi presidente da república. O que vale dizer? Não completou a sua obra política realizando menos do que sua grandeza poderia ter dado ao Brasil. E a sua grandeza política só é comparável com a sua coerência ideológica. Em 94, foi eleito governador de São Paulo. A ação como administrador foi aprovada nas urnas. Covas foi reeleito governador em 98. Essa é a grande marca registrada de Mário Covas. Ser um bom executivo, um bom administrador e ser um grande homem do parlamento. Mário Covas nasceu em Santos, São Paulo, em 21 de abril de 1930. Foi deputado federal três vezes, prefeito da capital paulista, senador e governador de São Paulo duas vezes seguidas. Morreu de câncer em 6 de março de 2001, aos 70 anos de idade. Sempre mantive Mário Covas como um farol de representação dos valores mais importantes da humanidade, do ser humano. Mário Covas, por ser político e ardoroso defensor de suas ideias, não foi um homem público unânime, mas se transformou em um dos nomes mais respeitáveis e respeitados da nossa história republicana. Ele passava, não uma imagem, ele passava um conceito de honestidade, de integridade, de operosidade e de firmeza de caráter. Isso fez com que o seu final de vida, inclusive o seu sofrimento, que foi muito terrível no último ano, deixasse esse sentimento, digamos assim, de perda, de uma perda muito sensível para uma boa parcela da sociedade paulista e brasileira. Leitividade e caráter são pressupostos para o exercício da democracia. Leitividade e caráter são pressupostos para o exercício da democracia. Leitividade e caráter são pressupostos para o exercício da democracia.